Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e esteja trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! A outra década de ouro dos animes. Lá do canal do Matheus, bora ver esse vídeo aí naquele mesmo esquema, se eu não me engano, essa é a segunda parte do vídeo que a gente já viu, né? Segunda, terceira, não lembro agora, acho que é a segunda parte. Bora ver quais são os animes, né, melhor dizendo, naquele mesmo esquema desse aí pra vocês verem as reações, beleza? Com certeza! Então vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o anegão, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reiters, a poderosa Black Sharks aqui! Para vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações, e vocês já sabem o esquema do canal, vai na nara com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro! Depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária! A década de ouro dos animes! Foi assim que eu decidi nomear a nossa última década e também um dos meus vídeos favoritos aqui do canal! E como recentemente ele alcançou a incrível marca de um milhão de visualizações, eu decidi comemorar um dos pedidos que vocês mais fizeram naquele vídeo! Hoje, enfim, iremos falar sobre a década de 2000 dos animes, que inicialmente eu pensei em dar o nome de Década de Prata, mas para evitar comentários chatos do pessoal fazendo mimimi porque eu chamei de Prata, então eu decidi nomear simplesmente como a outra década de ouro dos animes! Já te agradeço só com o título? Então já deixa o like no começo do vídeo! E entrei já na nossa máquina do tempo! E vamos a ver a nossa viajante do tempo primeiramente para os anos 2000! E ao contrário da nossa última década, lá em 2000 não existia a fartura de títulos que a gente tem hoje por temporada! Inclusive, se olharmos para as décadas de 80 e 90, conseguiremos contar nos dedos os animes que realmente marcaram a gente de alguma forma! Em 83 tivemos Capitão Tissu Baza, Vugo Super Campeões, subindo para 86 encontramos ali os nossos queridos Cavaleiros dos Odigos! Ano do meu nascimento! Dragon Ball Clássico, que após 3 anos passa o bastão para Dragon Ball Z! Em 92 estreavam juntinhos os animes do nosso casal de mangakás mais amado! Os clássicos Serumão e Guilhacuchou! Em 96, uma revolução chamada Neo Genesis Evangelion! Em 96, nossos sorrisos foram elogiados como resplandecente pela primeira vez com a estreia de Dragon Ball GT! Em 97, Bezerk provou que muitas vezes... Esse eu não assisti até hoje! ... pode ser mil vezes melhor que o atual! E nos dois últimos anos do antigo milênio, nasceram grandes clássicos dos animes como Cowboy Bebop, Sacra Carroquera, Hunter Hunter Clássico, Digimon e o sucesso sem precedente chamado Um Pedaço! Então aí, Anacin, já dá para notar que apesar de terem vários títulos muito bons, ainda assim você consegue contar nos dedos de tão poucos que foram lançados! Mas apesar de no início dessa nova década a escassez de bons títulos não ser diferente, ainda assim, essa década iniciava querendo mudar a indústria, mudar a comunidade otaku e também, por que não, mudar o mundo? Sim, meus amiguinhos! Inui Acha, muito bom, muito bom! Tá achando pouco? Toma outro soco nessa sua cara! Esse eu ainda não assisti! Doido pra assistir! Olha só que vem aí também os clássicos animes da TV Globinho, Rantaro, Digimon 2, Meta... Ela é legal, gostava desse mega gosto! Ela é legal, gostava desse mega gosto! A tristeza do bolso dos meus pais e a alegria do capeta estreava em 2000 e o Guiô, meus amiguinhos! Muito bom, mano! Cara, eu lembro que esse daí eu assistia antes de ir para o colégio, eu assistia, aí caraca, tava faltando um pouco pra acabar, eu ficava... Aí eu me... Bora, menino, vamos para o colégio! Eu ia lá, mano, perra, bim, mas tá acabando aqui! É um exódio! Eu ficava maluco! Aí acabou, aí vamos para o colégio, eu chegava atrasado. Mas, pô, dá bom, mó bom, mano, mó bom! É verdade! Caraca! Caraca! Não assisti isso ainda, tem na Netflix que pode estar legendes! Somos os melhores vampiros! Fala, fadinha feia da puta! Let it up, meus amigos, pois também foi nesse ano que estreava o nosso game do Gameplay! Se no ano passado o financeiro do Gameplay foi quebrado pelo Yu-Gi-Oh! Em 2001 foi a vez das paredes da casa da minha avó sendo quebradas pela lendária Beyblade dourada de ferro devastadora de rebocos! Além disso, em 2001 teve o primeiro remake do anime do Super Campeões! Super Campeões! Isso, mas o primeiro anime já tinha 20 anos na época! E eles aproveitaram para fazer esse remake aí por causa do hype da Copa do Mundo que estrear no próximo ano! Lembra! Em 2001, nosso querido Machime! Nápidinho, antes dele continuar, esse é o único anime, quer dizer, a única coisa de futebol, melhor dizendo, né? Que, assim, para quem não sabe, eu não gosto de futebol, mano, eu não curto futebol, não gosto, não gosto, não gosto de assistir. Eu até no colégio também, eu jogava, mas jogava mais por causa dos meus amigos, mas não porque eu gostava, era mais por causa da galera mesmo que eu estava ali naquele momento, tá? Mas os meus amigos, amigos mesmo, na verdade, gostavam mais de vôlei, handball e basquete. O basquete é o que eu mais gostava, a gente já participou até de campeonato, que a gente nunca venceu, infelizmente. Mas, enfim, esses aí é o que a gente mais gostava. Agora, futebol, mano, putz, nunca fui para Maracanã, para assistir Maracanã do lado aqui, praticamente. Eu posso ir, mas eu nunca fui, nunca me interessei, né? De repente, meu filho aí, quando ele crescer, ah, pai, eu quero ir, não sei o quê, não sei, pode ser que no futuro, se ele gostar, a gente pode até ir um dia, ou então, se quiser ver na televisão mesmo, eu vou tentar convencer ele para a gente ver na televisão, porque eu não gosto de ir para muvuca assim, não, tá ligado? Eu acho que tá perigoso, mas, enfim, né? Ai, filho, tomara que você goste de basquete, pô, papai, e dos outros esportes, menos futebol. Ai, meu pai. Guilherme, por favor, se você estiver vendo esse vídeo, por favor, ouve, papai, tá? O popularizador do Poder da Amizade estreou a adaptação em anime do seu mangá Rave, o antecessor de Fairytale. E em 2001, nascia ele o maior de todos. Caraca, mano. Um idade sonhador no presente e no futuro, indo aonde for. Digimon Terme, meus amigos. E para quem achava que não tinha mais nada ali, qual? O clássico Bible Black. Batendo roupa nessa safada. Vem sentir a emoção com o coração pegando fogo, porque em 2000 estreava o nosso querido Digimon 4. Digimon 4. Estreava também Full Metal Panic. Mas nenhum desses dois se compara a estreia da lenda. Estou falando de ninguém menos que Naruto, meus amigos. Caraca, Naruto, mano. Assim, eu lembro que eu vi Naruto na época que passava na Globo, não. Eu não vi todos os episódios de Naruto clássico. E assim também como eu não vi todos os episódios de Naruto Shippuden. Até onde eu assisti eu gostei, mas eu dropei. Principalmente Shippuden, que na época que eu comecei a assistir... Foi em quê? Foi em 2008 que lançou? Se eu não estou enganado, acho que foi em 2008, 2009. Eu não lembro. Eu sei que eu estava assistindo na época que lançou. E mano, quando eu botava negócio de filler, pelo amor de Deus, cara. Putz. Aí quando eu estava num negócio maneiro pra caraca acontecendo. Aí chegava na outra semana pensando que era a continuação filler. Porra, tá bom. É só hoje que é o filler, beleza. Aí esperava até... Antes era todas as quinta-feiras que lançava. Aí chegava na outra quinta-feira. Pô, hoje vai. Filler de novo, continuação. Fui porra. Aí vamos lá. Foi de novo filler. Aí, caraca, ficou esse direto. Aí passou o primeiro filler, beleza. Aí foi nas conclusões que eu queria. Aí passou um pouquinho mais de tempo. Aí filha de novo. Aí quando eu vi filha, filha, filha. Fico, cara, o mês todo só de filha. Falei, ah, não. Aí eu fui e parei. Parei, mano. Que merda, hein? 2003 veio bem modesto na quantidade. Porém desumilde na qualidade. Além de ter lançado o Animatrix. Uma série de episódios de anime que explicava vários outros elementos do universo. Lembro disso aí, eu vi. Tivemos um clássico da TV Kids. Fumeta. Fumeta, alquimista e clássico. E também tivemos um clássico da TV Globino. Zé Tibel. Ah, meus amigos, quem não lembra desse? Esse aí é um dos meus favoritos. Zaquei Ratio. Acho que eu vi isso aí, mas não tô lembrado totalmente. E Bao Zakeruga. Até hoje eu sou os feitiços de cover. Esse eu não vi não. Esse eu não vi não. Não vi também. Isso daí. Esse eu assisti. Se eu não me engano. Se eu não me engano. Que é o gênero de animes do... Tá vendo que tem sangue? Não é desenho de criança não, cara. Isto é o Monster. Isto é o Gantz. Que não lembra das férias da versão dublada. Gantz, eu vi. Sim? O Kurano tá de pinto duro. Mas nenhum desses cênis ousou ser tão ousado quanto o sangrento Elfenlight. Eu vi esse também, muito bom. Com certeza, Elfenlight foi o primeiro showdown dos ataques pseudo-psicopatas. E o dono de um dos primeiros episódios mais impactantes da história dos animes, velho. Inclusive, a título de curiosidade é o finlight de servir de forte inspiração para a criação da Onze. Olha, que legal. Mas como nem tudo são flores, em 2004 também saiu aquela merda do anime de Ragnarok Online. Que não tinha nada a ver com o jogo. Inclusive, um salve para os meus eternos companheiros de fronteira. E se em 2002 foi o ano de Naruto e em 2003 o ano de Full Metal, em 2004 foi a vez do nosso amado Bleach botar o pau na mesa. Inclusive, dizem que ele vai voltar esse ano, né? Mas aí dizem, dizem. Não deve nem dar até ainda. Coitado do carinha do canal da Blitz Brasil, velho. Aquela ali sopa. Ai, ai, ai. Depois de um 2004 cheio de títulos novos, 2005 veio mais calminho e não entregou tantos títulos assim tão memoráveis, sabe? Mas eles até que eram muito bons. Como, por exemplo, Shakugano Shana. A quinta série batendo forte aí. Glorou demais. Muxixi. Hashimisto Clover. Esse último aqui era o meu caro fofo antes de eu conhecer o Sakura Su. Mas estão sentindo esse cheiro no ar? São lágrimas, meus amigos. Pois em 2005 foi o ano que nosso querido Jumaeda estreou um dos seus primeiros esbagaçadores de lágrimas. O anime Air. Não conheço. Finalmente chegamos nele que talvez seja o grande ano da década de 2000 dos animes. Essa época eu já tava trabalhando pra caraca. São grandes lendas do mundo dos animes. Sério, tem anime pra todos os gostos. Por exemplo, já que estamos fazendo uma viagem no tempo aqui, teve um filme de anime muito foda chamado Tokiwa Kakekuru Shoujo. Ai, verdade. Que era um anime onde a mina conseguia voltar no tempo sempre que ela, tipo, saltava e, tipo, se esbagaçava no chão. Nessa mesma vibe de vida cotidiana com o sobrenatural, temos uma das grandes febres da comunidade otaku. Que foi o anime Haruhi Suzumiya. Eu não sou da época, então não entendo por que amavam tanto esse anime. Mas, meu Deus do céu, velho. Esse anime era uma febre danada. Essa aí era a best wife da antiga geração, sabe? Continuando pelo gênero de vida cotidiana mais drama, NHK Ni Yokusu. Esse aqui nem é famoso, nem é tão bom assim, sabe? Mas eu vejo ele como uma obra muito importante, sabe? O anime conta a história de um cara que é um hikikomori, um cara que, tipo, tem fobia social, ansiedade, que vive trancado no quarto, sabe? E nisso surge uma garota que estará disposta a ajudar ele a superar esse trauma. Eu falei bem por cima porque o tempo aqui não permite, sabe? Mas é uma história bem interessante. Tem seus pontos de comédia, seus pontos que abordam ali temas mais pesados. E a mensagem que ele passou pra mim foi bem importante, sabe? De, tipo, tomar cuidado, caralho, senão tu vai virar esse filho da puta aqui. No campo do cinema, tivemos grandes clássicos. Ergoproxy, Black Lagoon e também uma das obras que até hoje eu não tanto assisti. O grande clássico dos animes Gore, Higurashi. Sério, eu não tanto assisti esse anime de jeito nenhum. Assistir esse anime é dar uma facada na minha sanidade, sabe? E eu já disse, velho. Teve anime pra todo mundo. Eu gosto muito de anime Gore. Teve o primeiro anime de Fate Stay Night. O primeiro anime de Gintama. E se você achou que Isekai é coisa da década passada... Ah, meus amigos, se você fala isso porque eu não conheço o clássico dos Isekais... Zero Note e Sukai, mano. Esse anime misturava Caverna do Dragão, Eichi, romance, masoquismo... E a grande febre da época que era a saga Harry Potter. E aí veio ela. A lendária temporada de outono de 2006. A comunidade do Otaku não estava preparada para as estrelas daquele mês. Veio de uma vez só. Death Note, assisti seis vezes. Code Gears, eu ouvi com vocês. Imagina só tu presenciar a estreia desses títulos. Kira e Lilux na mesma temporada. Na moral, a galera de 2006 deve ter levado o QI a um patamar jamais visto antes. Só que vendo a temporada indo tão bem, com tanta coisa boa, chegou um cara e pensou... Muito bom. O dia para criar Bonko no Pico. Tá que pariu. A batalha no Vale do Fim, a fase clássica do nosso menino da Teppaiô é encerrada e ele passa o bastão para o anime de Naruto. E já com esse retorno do anime, o diretor da Kihote decide criar o maior clickbait da história dos animes. Naruto Shippuden é um filme A Morte de Naruto. Sério, todo mundo entrou em choque achando que o Naruto ia morrer nesse filme. E já que falamos de filme de 2007, não podemos deixar de falar do nosso querido Makoto Shikai. Sim, o cara não começou a fazer o Kiminou Nawa, não. Seu filme nesse ano foi o clássico 5 centímetros por segundo. 5 centímetros por segundo. Não vou nem falar nada. A MERDA, PORRA! Psicológico. E já que falamos de Makoto e melancolia, qual o grande sinônimo desses dois nomes? Jumaeda, o rei dos animes que fazem os otakus se esbagaçarem no choro, retorna nesse ano e traz um dos títulos mais amados pela... Esse daí é o... Planade, não vi ainda. E pra provar que as pessoas podem mudar muito rápido, o mesmo cara que ano passado fez Boku no Pico, em 2007 veio e fez Dinossauro Rei. Existe fato mais curioso... Dinossauro Rei eu não vi. E eu te respondo, existe. Pois após fazer as pessoas desejarem a morte do protagonista por 11 semanas seguidas, Skulls Days entregou um dos finais mais traumatizantes da história dos animes. Skulls Days... E a exibição do episódio... O episódio final foi bem conturbado. Pra você ter ideia, dias antes do último episódio ser exibido, ocorreu uma fatalidade no Japão. Uma adolescente acabou dando um fim à vida do seu pai usando de um machado ali. E pra quem conhece o final do Skulls Days sabe que é uma vibe bem parecida. Nossa... E também pra quem acompanha o mundo dos animes há uns anos, sabe que a indústria é sempre bem respeitosa com a exibição dos animes quando o país tá passando ali por períodos bem traumáticos, sabe? Tipo quando teve um incêndio da Kyoto Anime, que Fire Force censurou o anime ali, com uma parte que tem incêndio, em respeito às vítimas do incêndio, né? E também quando teve tsunami ou terremoto, eles também censuram os animes que passam esses acontecimentos. E por essa notícia ter chocado o país na época, eles optaram por adiar a exibição do episódio final de Skulls Days. E a título de curiosidade, ainda assim, o episódio final só foi transmitido com algumas censuras e formas bem curiosas. A primeira exibição do último episódio de Skulls Days foi transmitida em um teatro fechado. Onde pra você assistir, você devia comprovar que tinha mais de 18 anos ali. E o episódio final transmitido na TV, teve uma censura que até virou um meme depois. Rapidinho, gente. Esse anime aí, eu acho que eu vi ele, mas eu não vi tudo. Eu não assisti tudo. Eu acho que eu assisti... Foram... Dois, três episódios. Não sei porque que eu não continuei. Só sei que esse maluco aí, ele encontra a menina num trem. Eu não lembro agora da história toda. Eu sei que ele até consegue fazer a cabeça da menina lá, que gostava dele. Aí ele começou a gostar dela também. Só que nessa... Nesse inteirinho tinha uma outra menina que se dizia amiga dele. Aí ficava jogando ele pra cima dessa menina. E aí finalmente quando ele se declarou pra... Pai, ele foi e chegou pra... Eu acho que é mais ou menos assim. Não tô lembrado de toda a história não. Aí ela... Ah, que bom, parabéns, não sei o que, pai. Vai dar um beijão na boca do cara. Eu falei, caraca, maluco. Aí eles ficam, tipo, praticando. Ah, você tem que praticar pra você saber como é que você faz pra agradar ela. Nossa, ela é amiga, hein. Aí levou ele pro terraço e ficou lá. Né? Rapaz, eu tenho certeza. Nenhuma gente aí queria ter uma amiga assim, né? É complicado, hein. O doideira. Sem surar a cena, afinal, com a imagem lá. Que consistia ali numa imagem de um barco com a legenda. Belo barco. Japonês tem um humor, filho da puta. Obras que muitos de vocês devem conhecer e nasceram nesse ano. O maior anime da história. Bakugan. Outra história que muitos de vocês devem ter assistido no SBT. O anime Blue Dragon. Em 2007 teve adaptação anime pras coisas mais inesperadas. Pra começar, teve um anime de Homem e Julieta. Que, inclusive, é muito foda. Teve um anime de Homem e Julieta que tem uma história bem foda ali. Não é, tipo, uma história padrão de Homem e Julieta, sabe? Isso coloca ali vários elementos novos. Magia, fantasia, plot twist. Em 2007 teve um anime do empoderamento feminino elevado ao mais alto nível, meus amigos. O nosso querido Claymore. Isso é pra falar de ela. Sem macho escroto. Esse eu vi, esse eu vi. Muito bom. Muito bom, muito bom. Bom demais. Assisti, mano. Estria sonora, meus amigos. Muito bom. Libera-me from hell. Está no meu top 10 de melhor estria sonora dos animes. Onde na história da humanidade tu já viu misturar música de ópera com rap, velho. E sem contar o último mega do anime. Eu fui ver... Bravo demais. Por causa dessa cena, velho. Como que o anime chega ao ponto de ter um robô maior que Galaxias, pô? Bravo demais. 2008 foi o ano de elevar o futebol para um patamar jamais visto antes. Porque foi o ano do lançamento do nosso queridão da TV. Super 11. Inazuma Eleven. Ah, não. Nada a ver. Super campeões. Quem não lembra também de Soul Eater, que tem aquela abertura que... Não, pensei que era Super 11, mas eu ainda não assisti, não. Pensei que era Super 11. E nunca enjoava. E numa época onde Rias Gremory ainda não tinha surgido nos animes, quem reinava como musa dos Eichs era a nossa querida Etebiru dos animes. Lala de Tolove Hu. Se fizeram notícia, o Kima teve influência da febre do Harry Potter? Então, em 2008, com o lançamento dos nossos queridos vampiros de porcorina, inventaram o de fazer Vampire Knight, o crepúsculo dos animes. E aproveitando que estamos falando de vampiro e adaptação ruim, não podemos deixar de lembrar do crime que foi a adaptação em anime do mangá Rosário do Vampire. Transformar aquela linda história de romance naquela porra de... E já que é pra chorar nesse vídeo, pelo menos vamos chorar com coisa boa, né? Estamos vivendo uma época onde os animes de romance, vida cotidiana e drama estão em ascensão. E por isso, em 2008, só vieram os brabos. Klanade After Story. Não assisti ainda. Klanade, agora tu vai chorar? Em 2008, a comunidade dos baixinhos finalmente ganhou representatividade no mundo dos animes. Com a estreia do nosso eterno Thor Adora. Um mercador e uma raposa. Não, isso não é uma versão antiga de Tata no Yusha. Na verdade, é o anime Okamito Koshiryu. E por último, mas não menos importante, em 2008, o nosso querido imperador Lelouch Vibritânia, enfim, conseguiu destruir e reconstruir o mundo que ele tanto desejou para sua irmã. Em 2009, os criadores de Tegan Toppa não acharam o suficiente o tamanho do último mecha do anime, pegaram e simplesmente aumentaram os mechas ao tamanho do universo, velho. Uma geração que chora por uma nova temporada de Noragami, não sabe como em 2009... Esse daí eu vi, The Lost Canvas, pô, realmente, cara. Foi muito bom isso. Só ouvi o primeiro episódio. Brotherhood, esse daí que eu assisti. Esse remake é, sem dúvida, muito superior de clássico, velho. Não só por seguir o original, como também pelo açougrafeio da puta que já apareceu morto no anime. Respeita! E também teve Bakemonogatari. O anime lá do... Eu assisti, pô, eu assisti. É porque faz muito tempo que eu assisti, né? Quem mesmo? Aí eu não lembro direito, mas eu assisti. Eu juro que assisti. Assisti. É, gente, isso aí. Esse daí foram os animes da década de ouro, a outra década de ouro. Teve muito anime que eu assisti e também teve muito anime que eu não assisti. Cara, a partir de 2005... Foi em 2005, cara, que eu comecei o meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego, queira acreditar ou não, foi no Bob's. Que merda! Comecei a trabalhar, foi em janeiro de 2005. Não sei se foi janeiro ou se foi fevereiro. Eu só sei que eu fiquei dez meses nessa merda. O rapaz... Outro trabalho sugado, mano. Putz, viu? E, mano, eu não tinha tempo pra nada. Às vezes eu, tipo, meu horário era de... Qual horário? Era de oito da manhã às quatro, se eu não tô enganado. Oito às quatro, oito às cinco, eu não lembro. É por aí. E, mano, os caras davam jeito de eu conseguir ficar até dez horas da noite. Teve uma vez que eu saí três horas da manhã naquela merda, mano. Então o tempo era uma coisa que eu não tinha. E era uma merda de salário. Putz, viu? Então eu não tive tempo, assim, pra ver muita coisa. Então, assim, eu não dei, depois desse... Desse... 2005, a sequência dos animes, assim, de assistir os animes que saíram, tá ligado? E mesmo antes disso, eu já tinha assistido pouco, porque eu não tinha tanto acesso à internet na época. Eu acho que eu nem tinha computador na época. Então era muito difícil. Eu só via mesmo quando algum amigo falava Aqui, cara, pô, maneiro, pá. Aí eu via. Fora isso, mano. Putz, eu não tinha nem acesso ao computador. Isto é coisa de pau, pôr. Eu só fui ter meu primeiro computador, se eu não me engano, cara. Eu acho que em 2007, se eu não tô enganado. 2007. Eu acho que foi isso. É, e, cara, teve muito anime ainda que eu não assisti. Tem animes aqui que, mano, eu gostaria muito de assistir ainda, como o Ra's Diminuípo, por exemplo. E falam que é muito bom. Entre outros. Eu não vou ficar listando todos quem mostrou, não. Mas, enfim. Né, cara, eu concordo aí. Muito bom a lista dele. Tomara que ele traga a outra década e a outra década de ouro. Vai ser bem legal. De repente já tenha. Sei lá, enfim. Se vocês quiserem, bota os comentários aí, caso dê. Gente, eu vou ficando por aqui. Quero deixar meu agradecimento aos inscritos, que são membros do canal, que têm me ajudado aí, me apoiando no trabalho. Muito obrigado aí, tá? Por vocês estarem apoiando a gente, Negão, a continuar essa missão de trazer felicidade pra vocês. Agradeço, é claro, a todos que fazem parte do canal. Alexandre Narria, que compõe esse canal para me fazer, assim, rir e ao mesmo tempo fazer vocês rirem também. É, muito legal. Então, gente, é isso. Muito obrigado a todos. O pessoal da Twitch também, é claro, que eu quero deixar meu agradecimento. Tá até aparecendo aqui. Eles aqui, ó. Tá vendo esse número aqui? É, aqui tá dizendo que tem 48 pessoas só, né? Brincadeira. Só isso. Tudo bem. Tudo bem, não. Gente, é isso. Eu tô ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos do Agente Negão. Até a próxima. E valeu. Aí, garoto. Eu tenho uma charada pra você. Fala aí, tio. Fala aí. A parte do meu rosto está escura? Pode ser, não. Fala com a aí da parada aí. É porque você está na frente do sol. Eu tenho uma outra charada pra você. Se inscreva no canal do Alexandre Narria. Ou então, se prepare pra espada do negão. Até parece. Então, você prefere a espada do negão, né? Viado. Alexandre Narria. O Alexandre Narria. T deserve. Tchau, tchau.